Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Max e hoje eu vou trazer uma coisa diferente aqui pra vocês, na verdade é Modern Warfare 3, que não é uma coisa diferente no meu canal, que eu acho que 70% dos vídeos é de Modern Warfare 3, mas eu vou trazer uma nova série pra vocês, é uma série que se chama Desafio, tá? Ou Desafiando, eu ainda não descobri qual vai ser o nome, eu tenho que pensar, é... como que funciona, tá? Eu vou fazer um vídeo de eu fazendo esse desafio, nesse primeiro vocês vão ver aí que é um free for all apenas com knife, usando facas, ou seja, a knife normal, a tactical knife da USP que eu tô usando e a throwing knife, são apenas facas que eu posso usar. E vocês vão ver eu fazendo o desafio, e se eu consigo o desafio, quer dizer que alguém por aí também pode conseguir. Então, se vocês querem tentar, vocês podem... porque eu... qual é o intuito, né? Vocês podem tentar fazer esse desafio, mandar pra mim, em vídeo, eu posso ensinar, gravar com câmera, essas coisas, todas, caso você tenha conseguido. E manda pra mim com... o vídeo, pra poder... pra eu poder colocar no canal, eu comento o seu gameplay. Então, é mais ou menos assim que funcionaria. Por que eu quero fazer isso? Porque eu vejo que muita gente aí tá jogando Modern Warfare 3 já esperando o Black Ops. Por quê? Porque agora que lançou o trailer do próximo e tudo mais, então vocês vão ficar meio com vontade de querer ter o outro e começam a perder a vontade de jogar o Modern Warfare 3. Então, isso aqui pode animar vocês de alguma forma pra vocês conseguirem, tá? Não importa o jeito que você conseguir, pode ser o jeito que você quiser, você pode ficar campeando num cantinho, só não vale bug, usar bug, essas coisas todas, tá bom? Então, é... bom, vamos lá, vamos comentar um pouco o que que eu fiz nesse gameplay aí. Eu joguei apenas com facas um Free For All. E pra você qualificar pro desafio, o que... só jogar não adianta, né? Você tem que ganhar o Free For All. E é isso mesmo que vai acontecer nesse gameplay. Eu ganhei um Free For All apenas com facas. Eu achei que ia ser um desafio divertido e bem difícil, viu? Foi bem complicado, eu tive que jogar umas 15 vezes um Free For All. Quando eu via que eu tava muito atrás, eu tentava virar com a arma, sei lá, essas coisas todas. Vocês viram ali que eu senti o cara pelas costas ali, mas eu achei que dava tempo de matar o cara. Eu devia ter virado e matado o que tava atrás de mim. É... vocês vão ver que não é simples. Eu tive bastante dificuldade. Tive umas Stray Knives daoras, daoras nesse jogo, vocês vão poder ver aí. E tive até quase um Triple Kill. Se pudesse contar, eu acho que qualificaria um Triple Kill se fosse de arma, tá? Vocês vão ver por quê. Porque foi um atrás do outro, meu, mais pra frente. E a minha tática foi ficar nesse mapa, nesse lugar fechado, onde as pessoas têm que fazer a curva pra entrar na sala. Então eu posso ter a chance de matar. Mapas como Interchange, mapas como... Até Resistance. É um mapa bem aberto, é bem difícil de você conseguir esse... conseguir esse desafio. Então mapas mais fechados, Seatown, Arcadem, são mapas mais tranquilos. E esse mapa é menor que a Seatown, na minha perspectiva. Olha que mentira, eu acertei essa knife. E uma coisa que eu fiquei impressionado, é... Se você assistir jogar e depois assistir na vault, meu, o jogo é diferente, cara. Olha só, eu queria atacar um RPG em mim. O jogo é diferente, fica meio atrasado, meio adiantado, sei lá, meio esquisito. E, bom, vamos só falar um rapidinho aqui. Se você conseguir, tá, coloca na sua vault. Você pode, se você for de Playstation, você pode me adicionar na... Se você jogar no Playstation, né, você pode adicionar. Fala comigo lá, eu me adiciono na Boss Staminator lá, na conta. Pode ser nessa também, que eu tô jogando na Max Palaro. Aí a gente vê. Ó, se liga, ó. Um, dois e... Opa, três! Três! Triple kill, cara. Seria nessa aí. É... Você me adiciona lá, eu posso ver na sua vault o jogo e gravar diretamente por ali. Ou eu posso te ensinar a pegar uma câmera velha aí. Qualquer câmera digital grava vídeo, tá? Não precisa ser uma qualidade boa, eu posso colocar em qualidade ruim mesmo. É... Não tem problema. Fazer o quê? Não é um vídeo que tá sendo gravado com o meu equipamento, né? Então eu não posso exigir de vocês. E se você for de Xbox, você também pode... É que eu não tenho jogo, esse é o problema. É... Você poderia até me adicionar, dependendo do... Mas eu não tenho jogo. Se alguém puder me doar o jogo aí, ganhou dois, por favor. Só pra fazer esse desafio. Sei lá. Não, não precisa me doar nada, não. Eu odeio ficar pedindo coisa. É... Então você passaria e me entregaria o... O seu gameplay, né? Eu vou lá e gravo, faço vídeo, comento em cima. E vamos ver como é que fica. Ó, Kimbeiro, filho da mãe. Podia ter matado aquele cara, eu ia matar ele pelas costas depois. E... E o que mais? Vamos ver o que mais eu tenho que falar. Meu, ele foi divertido, cara. Por quê? Porque eu acho que falta diversão. Eu acho que se você põe um... Olha que mentira, ó. Ele destruiu o predador e mesmo assim me matou. Que bizarro, cara. Mas tudo bem. É... O pessoal tem que se divertir mais, eu acho, jogando Modern Warfare 3. E esse é um intuito do meu desafio, da minha série Desafio ou Desafiando. Ainda não sei como é que vai ser o nome, tá? Vamos ver qual que fica melhor na hora da escrita. Eu acho que vai ser desafio porque é menor. Então... Mas tudo bem. Isso não vem ao caso agora. Eu acho que se você tiver colocado desafios, se você chegou a Prestige 15 e tipo... Ah, mano, eu não aguento mais pegar arma dourada, é sempre a mesma coisa. Ah, não quero mais jogar esse jogo. Esses desafios podem fazer você querer voltar a jogar um pouco pra tentar... Chegar... Olha aí que da hora. Chegar e se divertir, cara. Porque... Às vezes você já fez tudo... Ah, Kimbeiro! Kimbeiro, filho da... Ah, ataquei a pôr da stun na cara do inimigo ali. Então é um método pra você conseguir se divertir mais, eu acho, com o jogo. Eu acho que vai valer a pena se vocês quiserem tentar ou não. Me falem aí. Depois de alguns dias, eu vou... Vocês podem aí nos comentários falar alguns desafios diferentes. Eu não pensei. Pensei em coisas do tipo jogar só de pistola. Não sei que modo. Provavelmente Free For All é a maior parte deles. Porque pra mostrar que você... Olha, podia ter sido Detroit Knife. E aí a minha última kill... Nessa hora eu tava gritando... Uhuuu! Caralho! Consegui! Porra! Então, mano. Se vocês colocarem aí embaixo nos comentários... Que tipo de... Que tipo de... Desafio vocês acham que ficaria legal. Tá bom? Se você gostou do vídeo, lembre-se de avaliar o meu vídeo. E compartilhar com seus amigos. Tá bom? Obrigado, galera. Muito obrigado mesmo. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.